Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 8 de agosto. O título de hoje é Opinião que importa. Leitura bíblica Isaías capítulo 55, do versículo 8 ao 11. Versículo-chave. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Frequentemente somos influenciados e escravizados pelas opiniões e sentenças alheias. Comentários na rede social, diagnósticos médicos, ofensas de alguém amado, ameaças do chefe, fofocas de estranhos. É impressionante como o que os outros falam de nós pode nos empurrar para o fundo do poço. Damos a qualquer um o poder de decidir quem somos e colocar em nós a etiqueta do nosso destino. Mas verdade mesmo é o que Deus pensa sobre nós. Ele tem planos perfeitos e de paz. Ele está no controle, mesmo em situações aparentemente caóticas. Se quisermos nos descontaminar das conversas tolas, inúteis, trágicas ou ofensivas, precisamos buscar as afirmações que nos definem na Bíblia. A única fonte totalmente confiável e capaz de nos nutrir e limpar. O Senhor ama seus filhos com amor eterno e imensurável. Está em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, também em Efésios, capítulo 3, do versículo 16 ao 19. Nada e ninguém pode separá-los desse amor. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Ele nunca abandona seu povo. Disse Isaías, no capítulo 49, versículos 15 e 16. Mas transforma quem não era ninguém em seu povo exclusivo. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Deus envia anjos para guardar seus filhos, diz o salmista no Salmo 91, versículo 11. E nunca erra em seu planejamento. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Desde já, prepara-se para passar a eternidade com eles. João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Essas são só algumas das maravilhosas declarações de Deus sobre seu povo. Invista alguns minutos por dia buscando outras mais. Assim, seu coração ficará protegido contra os dardos contaminados das afirmações que não se alinham com o que Deus pensa sobre você. Quando nosso motivo de satisfação for tão somente o Senhor e a convicção de nossa identidade nele, não seremos levados por qualquer vento que traga palavras vãs. Um coração firmado em Deus não tem espaço para acolher más notícias. Como diz o salmista no Salmo 112, versículo 7. Os pensamentos de Deus a respeito do ser humano nascem do seu amor eterno e não do que nós lhe oferecemos. Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Acesse transmundial.org.br Acesse transmundial.org.br Acesse transmundial.org.br Acesse transmundial.org.br Acesse transmundial.org.br Acesse transmundial.org.br